Boa noite, Sr. Presidente, novamente à mesa, nobres vereadores, que nos ouve e nos assiste. Por favor, a foto aí, por favor. Eu, coincidentemente, semana passada, pode pôr as fotos, por favor, a indicação. Eu, coincidentemente, com o Edson Hell, nós estivemos lá, se encontrando no Edson Hell, na Avenida Joaquim Vieira dos Santos, sobre a demanda da população, a situação que está lá, a Joaquim Vieira dos Santos. Eu passei lá hoje, as pedras, puseram as pedras britadas, enfim, mas se não fizer o reparo asfáltico, a primeira chuva vai levar tudo de novo. A gente entende a necessidade da obra, da coleta, dos esgotos dos apartamentos. Precisa coletar, porque se jogar na rede ali, onde tem as residências, não vai comportar, vai dar impacto. Tem que jogar lá embaixo, na Avenida João Belchior, enfim. Então, Jérgio, estivemos lá, esses buracos estão aí dessa forma, dificultando o comércio local, o trânsito local e a vida dos moradores também. E deixar claro também que a responsabilidade é da construtora. Construtora Vita, que está lá operando, fazendo a construção dos AP lá, mas não pode faltar empenho, vereador Boaí, do Executivo cobrar. Cobrar a execução, finalizar a obra. Está faltando só a pavimentação, está compactado o local. Está compactado, agora ninguém pode viver com uma situação como essa. É um absurdo, é um absurdo, Fabi, é um absurdo. O senhor passa lá, hoje eu passei, fui lá ver se tinha alguma pavimentação, mas jogaram as pedras britadas, estão lá niveladas, mas enquanto não pavimentar a primeira chuva, vai voltar dessa forma de novo. É, enfim, isso. Muito difícil. Então, coincidimos sem saber a agenda do Edson Hell, Edson não sabia a minha também, mas nós coincidimos lá no encontro, e com certeza tivesse três vereadores, quatro vereadores, cinco vereadores, não tem protagonista aí. É, população precisa ser assistida, pronto, e acabou. É dessa forma. Próxima foto, por favor. A indicação. Próxima foto, por favor. Essa indicação, João Clemente, V. Exª também fez essa indicação, lá na praça da Igreja Santa Terezinha. Eu vou passar a semana em cima. Está difícil, cara. Dá uma olhada. Passa a próxima foto. Olha o tamanho do formigueiro que tem no local. O que tem? É formigueiro isso daí. É formigueiro, dá mais ou menos uns quatro metros de comprimento. Fora a zeladoria, enfim, na igreja Santa, na praça da Igreja Santa Terezinha. Não é possível ficar dessa forma. Precisamos aí realmente dessa zeladoria, limpeza e outra também. Não é cortar o mato e a grama e deixar lá, fazendo compostagem. Tem que retirar a grama também. Tem que retirar a grama também. Não adianta lá cortar, enfim. Afinal, quero até falar hoje, começaram a limpar o canteiro central da Autoaviana da Rua da Campos, na Avenida das Indústrias. Eu passei no local hoje para conferir e as guias só se voltarem a fazer. As guias não estão fazendo. O mato está grande na guia. Está grande. Amanhã eu vou passar novamente no local, na Avenida das Indústrias e na Avenida da Autoaviana da Rua da Campos. O serviço tem que ser completo. Ok? Muito obrigado pelas fotos. Ontem eu estive em São Paulo, numa agenda particular, com o meu carro particular também, e aproveitei a oportunidade com a Marta Costa, deputada estadual Marta Costa, e uma articulação do ônibus escolar para Araraquara. E já foi oficializado pelo Executivo ontem, essa vinda do ônibus aí. Realmente, Paulo André, seremos contemplados com esse ônibus aí, para a educação, através da Marta Costa, e, evidentemente, o governador Tarcísio de Freitas. Gente, eu só vou dar uma pitada aqui nos precatórios, que é rapidinho, deixar frisado, eu sei que finalizou, entregou o relatório final, enfim, mas eu não consigo entender, Fabi e Virgílio, essas horas extras, principalmente os educadores profissionais da educação e os profissionais da saúde. Vamos lá, na ponta da linha, os profissionais da educação. Quando eles fazem hora extra, se fala aqui que hora extra só pode ser feita com dois dias, um dia de aviso prévio, avisando que vai ter necessidade de hora extra. Ponto. Aí, falta um professor. Esse professor que estava de manhã, ele cumpriu a jornada, fez uma jornada à tarde, para não ficar janela na escola. Não está comprovado, o Villar de Armbian, que ele prestou um serviço, ele não fez, ele não cobriu essa vaga por ele próprio. Autorizado pela coordenação, pela diretora, está tudo aprovado. Aí acaba virando um precatório e fica mais caro o precatório do que pagar hora extra. Eu não consigo entender. Se é mais fácil virar precatório, quanto ao limite, R$ 8 mil para pagar diretamente sem virar precatório, é isso? Está R$ 8 mil? Enfim, isso. Mas é complicado. Então, esse precatório que está gerando, na educação, na saúde, tem como viabilizar e controlar, porque não acontece isso daí. Gente, eu preciso realmente, esse entendimento da Secretaria de Educação, da Secretaria de Saúde, de que são duas secretarias, duas atividades de profissionais de relevância e importância. É saúde e educação. Então, nós podemos realmente administrar melhor essas horas extras. Porque o educador ficou lá, o professor ficou lá, cobriu a janela da tarde. Quem faltou, enfim, por atestado, sem problema nenhum, mas cobriu. Abriu mão de estar na sua casa à tarde, descansando, cuidando da sua família, cuidando dos seus filhos, e acumulou-se o dia todo. E acaba, não consegue justificar. Está mais que justificado, que está lá, que fez a hora extra, autorizado pela diretora, pela coordenadora, não pode gerar precatório quando é a hora extra. Está bom, gente? Muito obrigado. Boa noite a todos. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?